Música E o trem vem! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal do Youtube Vem que a regata está chegando aí, está vindo da cidade de Arcos com destino a Lavras para o abastecimento e logo após isso ele vai seguir sua viagem para Barra Mansa e nós vamos ver ele agora! Então fique aqui com a gente, se acomode confortavelmente e vem com a gente! Né, Yasmin? Sim! Né, Yasmin? 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 Eu tô com o dedo, o dedo é que agora é azul, agora é que tá bando, hein? Sim, 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 sim. É que o dedo é lindo, eu tô com o dedo. Coração! 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 Fala aí com nós, Yasmin, o que você achou do trem? A bem! Gostou? Então tá bom, você só precisa perder o medo da buzina, né? Então tá joia. No começo eu já perdi, mas agora eu já volto. Não, voltou não, é? Voltou, já tudo bem. Não, vai me perder, eu vou comprar uma buzina dessa pra você. Não! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.